Oi gente, como é que vocês estão? Espero que bem, por aqui estamos muito bem, tá frio, mas não tanto. Eu coloquei mesmo essa pachimina pra gravar o vídeo pra vocês, porque daí sentado me dá frio. A temperatura tá em média aqui de uns 4 graus, mas é bem agradável, porque o apartamento é bem quentinho. E a gente quase não tá usando o aquecimento, é só no banheiro mesmo à noite pra tomar banho. Então tá sendo bem tranquilo o frio. Eu sei que vocês estão me pedindo se aqui neva. Não, a princípio não é comum nevar aqui. Nós moramos a uns 80 quilômetros das montanhas, aquelas montanhas que de vez em quando eu mostro pra vocês, fica em média uns 80 quilômetros daqui. Aqui pra nevar a temperatura tem que estar a 0 graus e chovendo. Se vai nevar, não sabemos, mas não é muito comum nevar aqui. Então como vocês podem ver, eu já comecei o vídeo respondendo uma pergunta. E hoje eu vou responder parte das perguntas de vocês, que vocês deixaram tanto ali no canal quanto no Instagram. São muitas as perguntas, claro que tem muitas repetidas. E aí eu vou responder algumas que eu já anotei, eu não tenho como acompanhar pelo celular, porque eu uso meu celular pra gravar. E já selecionei algumas também ali do canal que vocês deixaram. Em primeiro lugar, eu quero agradecer todo o carinho de vocês. É maravilhoso receber tanto carinho. E não tenho nem palavras pra expressar o meu agradecimento a todos vocês por tanto carinho, tantas bênçãos que vocês emanam pra nós. Eu sei que nossa família tá sempre presente nas orações da maioria. E da mesma forma, eu quero que vocês saibam que vocês fazem parte da nossa vida. Eu sou muito grata a Deus por vocês estarem conosco. Eu sei que tem muita gente nova chegando também. Sou muito grata por isso. Espero que cheguem e permaneçam. Porque eu quero pessoas que permaneçam. Que estejam aqui porque gostam de nos ver. Porque é prazeroso estar conosco. Não só mais um número. Números nem sempre são agregadores, né? Então eu quero pessoas que se sintam bem em estar conosco. Que sintam prazer em nos ver. Como eu falei, eu anotei algumas das perguntas de vocês aqui pra ficar mais fácil pra eu responder. Antes de eu começar a responder, eu quero agradecer em especial pro seu Genaro Bastos. Ele tem 90 anos e nos assiste sempre. Foi maravilhoso ver o seu comentário ali no canal. Eu fiquei bem emotiva porque é gratificante saber que um senhor de 90 anos, uma pessoa muito mais experiente do que eu, que já viveu muito mais além do que eu, é nosso admirador, né? Então pra mim é muito, muito gratificante. Me sinto muito lisonjeada por os seus elogios. Espero que Deus lhe dê muita saúde pra nos acompanhar por muitos anos ainda. Muito obrigada, seu Genaro, por tanto carinho. Que Deus lhe abençoe grandemente. Então vamos lá. Começar as perguntas. Eu vou começar respondendo aquelas que vocês querem saber sobre a nossa adaptação. Porque a nossa história aqui na Itália começou com isso, né? Nosso processo de vinda pra cá. E adaptação que é a mais importante. Pra quem nos acompanha aqui no canal já há mais tempo, sabe que eu tenho um vídeo gravado falando da nossa mudança pra cá e quais foram os motivos que fizeram nós nos mudar pra cá. Eu vou deixar linkado aqui no card em cima, pra quem quiser ir ver esse vídeo que não viu, né? Pra entender o porquê que nós estamos aqui na Itália. Qual foi a nossa decisão principal de vir pra cá. Então vamos lá. Como é que está sendo a nossa adaptação aqui? Se foi fácil, se ainda estamos em processo. E foi muito fácil. Foi facílimo nos adaptar aqui. Não tem, assim, não posso dizer assim, ah, isso é um obstáculo, não me acostumei ainda. Tenho dificuldade com isso, com a convivência. Já respondendo outra, o que realmente ainda é um... Mais complicado pra mim. Pra ele falar por mim, porque eu a que sou a que mais sofro é a língua. A língua. Por mais que você estude italiano, que você saiba muita coisa na língua, mas nada melhor do que você conversar com as pessoas que falam a língua. E quando você conversa com a pessoa, isso dá um nó na tua cabeça que você... Tudo que você aprendeu parece que não é nada. Porque a língua tem que ter uma concordância. Você não tem como falar só aquela frase. E aqui, cada região tem o seu dialeto. Então entram palavras diferentes que você não aprendeu ainda. Então pra mim, a língua é um constante aprendizado. É algo que ainda me trava um pouco. E é o que está dificultando mais pra mim. Então a única dificuldade que nós estamos tendo aqui, eu principalmente, é a língua. E os meninos? O Pietro... O Pietro está falando super bem italiano. Por quê? Porque ele estuda numa escola onde ele faz a imersão na língua. E se ele não aprender a língua, como é que ele vai entender o que a professora fala? E o Pietro é muito comunicativo. Então ele aprende muito rápido as coisas. Aonde ele quer se comunicar com os amiguinhos na escola. E acaba aprendendo a língua muito rápido. De uma certa forma, ele está me ajudando bastante também a compreender a gramática. A conversação com a língua. Eu sei muita coisa sobre italiano. Muita coisa sobre, né? Da língua italiana. Mas a conversação é a mais importante. Então a dificuldade é a língua. Como é que é estar vivendo essa nova fase? Maravilhosa. Muito boa. Assim, não tenho do que reclamar. Que nem eu sempre falo. Eu sou eternamente grata a Deus por tudo que tem acontecido em nossas vidas. É um sonho que estamos vivendo. Era um sonho do Léo. E claro que meu também. E hoje a gente vive esse sonho. E que nem eu sempre digo. Quando as coisas é pra acontecer, tudo flui a favor. E Deus nos mostra o caminho. Tanto que nós jamais imaginávamos morar aqui em Vespolati. E aqui estamos. Jamais imaginamos que logo de começo iríamos comprar um apartamento. E compramos. Então nada acontece sem ser da permissão de Deus. Quando alguma coisa começa a dar errado, é porque ainda não é hora. Você tem que ter paciência pra esperar que na hora certa tudo flui. Tudo acontece. Então a nossa adaptação aqui tá sendo ótima. Viver essa fase tá sendo maravilhoso. E já vou responder mais uma, né? Se nós temos amigos aqui. Se a gente já fez amizades. E sim. Já fizemos amizades. Principalmente com os pais dos amiguinhos do André. Que são os que a gente mais convive. Do Pietro, né? Os pais levam pra escola. Deixam os filhos lá. E cada um segue o seu caminho. Já do André, por eles serem mais novinhos. Então a gente tem um vínculo maior. E aqui os pais estão fazendo, né? Criando uma... Como é que eu posso dizer? Uma casa. Uma casinha. Construindo uma casinha. Pra ser colocado livros. E deixado na frente da escola. Pra quem quiser ir lá pegar um livro e ler. A caceta, né? Que aqui é chamado de caceta. Vai estar disponível pra comunidade. Então, querendo ou não, os pais se envolvem mais pra desenvolver esse projeto pedido pela professora. A casinha vai ser feita, né? Adequada com o projeto ali pra ela se incorporar na construção ali, com a construção da escola. E aí os alunos também, eles vão dar um toque especial nessa casinha, nessa casa dos livros. Quando tiver pronta, já instaladinha, eu mostro pra vocês como é que vai ficar. Essa casinha vai ficar na calçada, né? Na frente da escola. E toda a comunidade vai ter acesso aos livros. Ah, outra. Como é que está sendo a nossa convivência com os vizinhos aqui do prédio? Também maravilhosa. É, que nem eu sempre digo. Quando você é uma pessoa boa, só pessoas boas te rodeiam. E aqui no nosso prédio, os vizinhos são maravilhosos. A gente já tem amizade com a maioria também. Conhece a maioria sempre quando a gente se encontra nas escadas, no elevador, ali nas garagens. A gente sempre conversa. Não tem esse negócio de só, oi, bom dia, ou pronto. Não. A gente sempre faz um pequeno diálogo pra convivência. E tudo que a gente precisou pra se informar, como é que funciona. A gente precisou saber aonde que passava a parte da fiação pra poder puxar a internet aqui em casa. A gente conversa com o vizinho. Eles são muito prestativos. São muito gente boa. Tanto que a gente ganhou várias coisas dos vizinhos aqui do prédio. Os italianos não são muito de se visitar. Um fica indo na casa do outro. Mas pra mim isso é bem comum. É bem normal. Até porque eu também não tive essa criação de estar sempre indo na casa de alguém. Não. A minha mãe sempre foi uma pessoa mais caseira. Não era muito de ir na casa dos vizinhos. De estar fazendo aqueles almoços grandes de final de semana. Então, eu já venho dessa geração que... Já venho dessa criação que tem poucos vínculos de visita, entendeu? A minha casa tá sempre cheia de gente. Ou ir na casa dos outros, não. No Brasil, a gente sempre costumava agendar, né? Quando a gente ia passear. A gente sempre procurou saber se a pessoa está disponível pra nos receber. Até porque, hoje em dia, você tem uma forma de comunicação muito ampla. Que você pode perguntar pra pessoa se ela está em casa. Se ela não tem compromisso. Se pode passar na casa dela. Tudo isso. E lá em casa não era diferente. Mesmo a minha irmã, sendo a minha irmã, ela sempre me avisou do dia que iria passar lá em casa. Que no final de semana que eles iam nos visitar. Até porque eu sempre gostei de preparar alguma coisa gostosa pra nós comer. Porque, afinal de contas, eu acho que um dos prazeres de receber alguém em casa ou de ir na casa de alguém é a comida, né? Você vai pra ir na casa de alguém e você não vai só pra conversar. Você vai, pelo menos, tomar um café. Então, aqui na Itália não é diferente. É dessa mesma forma. Se você quer visitar alguém, primeiro pergunta pra pessoa se ela vai estar disponível. Como é que ela vai estar. Se está ok. Aí, ok. Mas não vai chegar de supetão na casa de alguém. E os vizinhos aqui é a mesma coisa. Eles sempre interfonam. Apesar de a gente não ter esse contato, assim, de um estar indo na casa do outro. Porque todo mundo trabalha. Todo mundo tem a sua vida. Tem muitos que saem de manhã e só reformam à noite. E tem o final de semana livre. Mas aí eles vão fazer o mercado, vão passear. Tem a sua rotina de final de semana que nem nós temos a nossa. E agora vamos partir pra nossa alimentação. Se está sendo difícil. E não. Não. Muito pelo contrário. Está sendo muito fácil. E até eu tenho que me controlar pra não ganhar peso, né? Eu não ganho peso com tanta facilidade. Mas com tanta gostosura aqui é muito fácil engordar. E não está sendo nada difícil pra nós em relação à alimentação. Porque também a gente já tinha esse tipo de alimentação no Brasil. Então não mudou muita coisa. O nosso feijão e arroz a gente come aqui igual comia no Brasil. Aqui tem arroz, aqui tem feijão. Então a alimentação é normal. Pra nós, assim, que gostamos muito de massas, né? Porque aqui na Itália, a grande maioria dos pratos são elaborados com massa. E não pra nós está sendo super fácil. Em questão de tempero também. Os temperos são mais neutros. É claro que tem aqueles apimentados. Se você quiser comer, você, quando vai no restaurante, tu pede. Mas se não, é tranquilo. Uma coisa que eu estranhei um pouquinho é que aqui eles comem menos sal. Aqui é um pouquinho mais fraco de sal. Então, pra quem tem algum problema de saúde em relação ao sal, então seria perfeito. Pra nós, não é que a comida fique sem graça ou seja ruim, não. Ela só, eu só sinto que ela tem um pouquinho menos sal. E nós aqui em casa nem comemos tanto sal assim. O sal pra nós é na média onde deixa, onde você consegue sentir todo o sabor do alimento. Que é o sal que ativa o sabor da comida. Então, é que você vai comer um arroz puro, ele é meio sonso se não tiver um sal. Agora, se você coloca um sal, você vai sentir o sabor do arroz. Lá em arroz, eu moro numa região que se cultiva muito arroz. Aqui tem vários tipos de arroz. Conforme eu for comprando, eu vou compartilhando com vocês. Por hora, como a nossa cozinha ainda não está montada, então a gente não está comprando ingredientes diferentes pra fazer receitas mais elaboradas. Porque a gente não tem uma cozinha ainda, uma estrutura boa pra poder gravar a receita e compartilhar com vocês. Eu tenho compartilhado alguma coisa, mas são pratos bem básicos, né? É, que eu consigo compartilhar. Mas aqui tem vários tipos de arroz, várias cores. E aí, conforme nós for elaborando pratos no futuro, eu vou compartilhando com vocês. Ah, então vamos lá, o que mais? Em relação aos meninos na escola, como é que foi a adaptação deles? Rápida, muito rápida. O Pietro se tornou no começo por causa da língua, mas ele já foi se adaptando com muita facilidade. Porque a escola aqui é muito, como é que eu posso dizer? A escola é acolhedora. A escola te acolhe. Então, o Pietro se adaptou rápido. E como ele está aprendendo a língua muito rápido, então a adaptação dele está sendo ótima. Ele gosta de ir pra escola. Quando ele não vai, ele sente falta. Dois dias na semana ele almoça na escola. Que é terça e quinta, eles têm aula o dia todo. Então, ele nem vem pra casa pra almoçar. Come lá. E por hora também não está reclamando da comida. Porque como ele ama massa, então massa é um dos primeiros pratos. Que aqui normalmente é servido dois pratos, né? O primo piato normalmente é uma massa. E o segundo piato é uma carne, uma outra proteína com uma salada. Então, por hora, o Pietro foi muito fácil da adaptação. O André chorou nos primeiros três dias, quando ele levou ele pra escola. Mas por quê? Porque o André nunca teve contato com outras pessoas longe de mim. Então, o André, como ele nasceu ali em plena época de nós tínhamos que ficar em casa, ele não teve convívio com outras pessoas, com outras crianças que nem teve o Pietro. Então, era só nós em casa. E o André é muito ligado a mim. Então, onde dificultou um pouco mais a adaptação nele na escola. Mas também, a escola do André é muito acolhedora. É uma escola que envolve as crianças e que faz com que eles gostem de estar lá. Tem muitos brinquedos. O próprio André, já com três aninhos, né? Ele tá aqui, digamos, no maternal. Ele já tem uma grade curricular pra seguir. Todo dia ele tem aulas diferentes. Ele tem aula de língua, ele tem yoga, ele tem aula de música, aula de teatro, aulas de leitura, aulas de criatividade, que são a parte de artes. Então, é uma escola que envolve os alunos. E ele ama as professoras deles, que aqui são chamadas de mestras ou ensinantes, né? Então, ele ama, ama, tanto uma quanto a outra. Porque são duas. Uma fica até o meio-dia, né? Depois que as crianças almoçam. E depois a outra assume até a hora que a gente vai buscar eles na escola. Então, assim como o André tem uma grade curricular na escola, o Pietro também. E o Pietro aqui, ele já tem uma grade curricular bem extensa. Ele tem várias matérias, digamos assim, que é o que a gente entende no Brasil. Pelo menos na minha época de escola era matéria, né? Aqui ele tem a língua italiana, que no caso seria o português, né? Então, a língua italiana é uma das que mais tem aula. Ele tem matemática, história, geografia, ciências, artes, línguas, tecnologia e religião. Quando você matricula a criança no primeiro dia de aula, eles já pedem qual é a sua religião. Porque daí eles, quem é católico, que nem pra nós, né? Que aqui na Itália a maioria são católicos, tem a matéria de religião. E pros outros, que são de outras origens ou de outra religião, eu já não sei explicar como é que é a questão da aula, né? Porque isso faz parte da grade curricular. Então, quando se leva a criança na escola, quando se matricula, eles já perguntam qual que é a sua religião. Pra nós não mudou em nada, porque a nossa religião sempre foi católica. Em relação a como é que funciona o ensino aqui na Itália, com a convivência dos meus filhos na escola, eu vou gravar um vídeo específico falando a respeito disso. Eu sei que muitas mães têm curiosidade de saber como é que é aqui. Muitas nossas seguidoras também são professoras ou ex-professoras e gostariam de saber como é que funciona o ensino aqui, já que eu sou mãe de alunos que estudam aqui na Itália. Então, mais pra frente eu gravo um vídeo específico falando especificamente de como é o ensino aqui na Itália. Da mesma forma que eu vou gravar um vídeo falando sobre saúde. Como é que é a saúde aqui, se nós já tivemos contato com a parte da saúde pública. E sim, eu já tive contato com a saúde pública italiana. Mas também não vou entrar muito em detalhe, vou deixar pra gravar um vídeo específico aí em breve pra vocês. Falando em relação à saúde, se foi fácil, se é difícil. E eu vou falar referente aonde eu moro. Aqui. Não posso falar sobre o resto da região da Itália, porque eu não vivo lá, não conheço lá. Então, eu vou falar a respeito da minha vivência. Da onde eu vivo, da onde eu estou. Falo baseado sobre as minhas vivências e não sobre suposições, né? Então, vamos partir para a próxima. Ah, em relação à escola ainda. Se a escola dos meninos é longe. E não, é cinco minutos aqui de casa. Então, é super perto. Em relação ao lazer. Tem lazer aqui na nossa cidade? Pras crianças tem um parquinho. Mas que agora no inverno ninguém vai, porque é frio, né? Mas no verão ele é aberto. Ele abre, acho que sete da manhã e fecha automático sete da noite. Então, os portões abrem automaticamente e fecham automaticamente. Aqui na Itália tem muito disso. Pode ser um país bem antigo, velho, digamos assim, como a maioria gosta de falar. Mas é um país muito moderno. A modernidade caminha junto aqui. O antigo e o novo se misturam e funciona super bem. Aqui os portões de muitos lugares abrem e fecham sozinhos. O sino da igreja daqui, ele é automático também. Ele é programado para bater de meia em meia hora. E sim, ele bate 24 horas por dia. A noite não nos incomoda, porque a gente já acostumou. E a igreja é aqui, na frente da minha casa, praticamente. Eu já mostrei, eu acho que lá no Instagram, uma foto da torre da igreja. Não lembro se eu já compartilhei aqui no canal. Mas se não, eu vou gravar no próximo vlog e aí eu mostro para vocês. Então, ele é programado para bater de meia em meia hora. Muitas vezes vocês já comentaram que ouvem o sino da igreja no fundo dos vídeos. E é, porque a gente mora bem pertinho. E também em relação ao lazer, nós moramos em uma região maravilhosa. Aqui tem lazer para todos os tipos. Aqui tem muita montanha aqui perto, que nem eu mostro para vocês sempre. Eu digo perto, porque uma horinha a gente está ali na montanha. Então, você pode fazer trilha nas montanhas. A gente está a 10 minutos de Novara, que é a maior cidade aqui. Até por sinal, a nossa cidade faz parte da província de Novara. Então, digamos que Novara é a capital da nossa província. E tem tudo. Tem tudo. Tem muitas lojas que eu ainda vou gravar também coisas na rua para vocês. Eu não gravei porque a gente não tem saído muito. E eu já compartilhei alguns vídeos e alguns passeios que nós fizemos. Então, mais para frente, eu vou compartilhar muito mais. De Novara eu ainda não fiz porque eu preciso ir um dia de semana pela manhã. Porque a cidade é mais vazia. Aqui na Itália é tudo muito cheio. As pessoas saem para a rua mesmo. Então, de final de semana não dá para gravar. Muito lotado. E eu me preocupo muito com o direito de imagem das pessoas. Não quero ter problema no futuro, que nem eu já falei várias vezes para vocês. Mas sim, eu vou mostrar todas as cidades que a gente costuma frequentar. E são lindas. Cada uma com a sua história. Cada uma com a sua existência. E são maravilhosas. As igrejas também são lindíssimas. Nós vamos em uma missa ali na Matriz de Novara. Que é uma igreja maravilhosa. E ali a missa tem missa ao meio-dia. Para nós é muito bom, né? Durante o final de semana, principalmente, uma missa ao meio-dia. Porque daí a gente pode se programar e ir. Então, ainda em relação ao lazer. Tem as montanhas, para quem gosta de fazer trilha, no nosso caso. Tem os lagos. Uma hora daqui a gente está nos melhores lagos da Itália. Então, tem passeio no lago, se quiser fazer. Tem shoppings gigantescos que ficam aqui em Milão. Nós também há uma horinha nós estamos em Milão. Então, a gente mora numa região que a diversidade de lazer é muito alta. Você pode fazer o que você quiser. Aqui, na nossa região mesmo. Sem precisar ir muito longe. A única coisa que é um pouco mais longe é a praia. Mas aqui você vai na praia só no verão. E o verão aqui é em agosto. Então, nessa época, ninguém vai à praia. Porque é frio. E também, como nós moramos, né? A gente veio do litoral do Brasil. Então, para nós, praia agora não está fazendo nem um pouquinho de falta. E agora, os lagos são lindíssimos. A Suíça é muito perto daqui. Uma horinha nós também estamos na Suíça. Então, tem muita coisa bacana ainda para eu gravar. Para compartilhar com vocês. Tenham paciência que eu vou mostrando devagar. Em relação a... Se tem feiras, artesanato, que nem o Brasil é rico. Tem muita feira aqui. Muita. Tanto que eu mostrei para vocês a feirinha da semana aqui. Essa feirinha é bem completa. Tem de tudo um pouco. Aqui em Novara também tem feiras enormes que eles montam. Mas eu ainda não consegui ir. Por quê? Porque lá eu trabalho nos sábados. E as feiras, normalmente, as feiras maiores são no sábado pela manhã. E, normalmente, o Léo trabalha no sábado de manhã. Então, quando o Léo chega às três horas da tarde, as feiras já encerraram. E quando ele trabalha à noite, que ele estaria em casa no sábado de manhã, ele tem que dormir. Então, não gravei nenhuma feira para vocês ainda, porque não deu. Mais tarde, quando eu já pegar a prática e dirigir aqui, porque a minha habilitação chegou faz pouco, né? Traduzida. E sim, a habilitação brasileira é válida aqui na Itália por um ano. Depois você tem que fazer a habilitação do país. Então, por um ano, eu já tenho a minha habilitação traduzida. Você tem que traduzir ela. Pode ser traduzida aqui na Itália mesmo. Não precisa ser traduzida no Brasil. Em relação à documentação, como é que foi todo o processo, como é que nós fizemos para nós estar legalmente aqui no país, eu também vou gravar um vídeo específico conversando com vocês, que eu sei que vocês têm curiosidade, tem muita família que está se programando para vir. Então, eu vou gravar um vídeo falando sobre todos os custos, toda a parte burocrática, todas as dificuldades que nós tivemos para estar aqui legalmente no país. Vamos ver. É bastante pergunta, então eu não estou fazendo a pergunta exatamente como vocês deixaram, mas quem fez as perguntas sabe que é a resposta que eu estou dando para a pergunta que a pessoa fez. Próxima. Tem plantas para colher, que nem eu colhi no Brasil? Sim, tem. Tem muita hortência aqui. Eu queria ter colhido, vamos ver se vai dar tempo ainda de eu colher, porque elas já estão quase no final da sua floração, a parte de secagem, da floração no pé. Se der tempo, eu compartilho com vocês. Eu queria já ter colhido alguma coisa, mas o tempo só choveu. E quando o tempo estava seco, elas não estavam no ponto de colher. Então, aqui tem muita hortência. Como tem no Brasil. Tem muito capim dos pampas, que nem tinha no Brasil. Aqui também tem bastante. Então, a diversidade de plantas para colher também é bem alta, igual no Brasil. Claro que eu moro em uma região de plantação, então eu tenho menos acesso. Mas se você sair mais do interior, onde tem mais vegetação natural, é bem ampla também. Também quero comprar um laço de flores e secar em casa, para mostrar para vocês como é que eu faço o processo. Só tenho paciência que primeiro tem que deixar essa casa adequada para fazer várias outras coisas. Mas, devagarinho, nós vamos adequando. Já vou aproveitar o gancho para responder perguntas sobre a nossa casa. Se as janelas já foram instaladas. E não. Ainda não. Por quê? Porque elas são feitas sob medida. Então, a gente fez o pedido. O técnico veio aqui, tirou as medidas exatas. Ela está em processo de fabricação. E depois, instalação. Mas, depois que elas estiverem instaladas. Ou no dia que os profissionais estiverem aqui em casa instalando. Aí, eu compartilho um pouquinho com vocês. O que queremos fazer com essas antigas? Eles mesmo levam e dão um destino final para elas. Já? Também vou responder mais uma. Encontra móveis nas lixeiras? Igual, acho que em Portugal é bem comum isso. Não. Aqui não. Aqui não é muito simples descartar os resíduos. Seja qualquer tipo de resíduo. Aqui é tudo bem separadinho. E tem um dia por semana para cada tipo de coleta. Aí, nós colocamos lá na frente do prédio. E de manhã, os caminhões passam fazendo as coletas. Aqui é proibido descartar móveis do lado das lixeiras. Até que na minha cidadezinha não tem aquelas lixeiras grandes. Que tem nas grandes cidades, né? Que ali são separados os lixos por cor, né? Aqui na minha cidade não tem. Aqui tem um lugar certo para você levar algum móvel. Digamos, ah, tem um guarda-roupa velho quebrado. Que não tem como doar para outra pessoa. Então, eu preciso descartar. Mas, para eu descartar esse móvel, eu preciso agendar. Preencher um formulário. E depois ir lá entregar. Então, não tem móveis nas lixeiras aqui. Aqui na região onde eu moro. Estou falando sobre aqui. Talvez em outras regiões da Itália tenha. Mas aqui onde eu moro, não. Não pode. Se alguém ver você descartando alguma coisa sem ser na área correta, você é multado. Então, não tem móveis perto das lixeiras aqui na Itália. Aqui na região do Piemonte. Aqui na minha cidade. Por isso que aqui se doa muita coisa. Que nem a vizinha de baixo que reformou todo o apartamento. Ela nos deu as coisas. Porque se ela não nos desse, ela teria que se desfazer, doar para alguém ou então levar nesses centros de coleta. E você, dependendo do que você vai descartar, você tem que pagar. Não é de graça. Não é simplesmente ir lá e descartar aquele produto. Muitas vezes você tem que pagar para se desfazer do item. Tem mais isso ainda. O que mais? Ah, já respondendo, né? Em relação a... As janelas. Se a gente encontra móveis. Por que que eu ainda não pintei a sala? Porque a sala vai ser o último ambiente em que eu vou mexer. A sala não é prioridade para nós. Nunca foi. A prioridade para nós era ter conforto para dormir e conforto para cozinhar. Que agora nós estamos mexendo na cozinha. Em breve vai ter os primeiros vídeos de como é que está ficando a nossa cozinha. Ela vai ficar linda, maravilhosa, simples, mas muito bonita. Então, tenha paciência e o próximo ambiente a ser transformado é a cozinha. O corredor eu não gravei mais nada para vocês porque ele estacionou. O corredor eu tive outras ideias. Só que eu preciso reaproveitar móveis que tem na cozinha para decorar o corredor. Então, tenha paciência que vai vir muitos vídeos de transformação dessa casa. E a sala continua verde, vai continuar verde até a hora que eu for mexer lá. Até porque agora ela virou o nosso depósito. É lá que nós cortamos madeira, é lá que nós deixamos madeira. É lá que está todos os móveis da cozinha. É lá que nós montamos os móveis. Por quê? Porque é o ambiente maior da casa. Então, como é o último ambiente que nós iremos montar, por hora não temos pressa de mexer lá. Terá a sala de jantar? Não. Não teremos sala de jantar. Por quê? Porque se eu mandar a sala de jantar junto com a sala de estar, vai ficar muito apertado. Uns móveis muito em cima um do outro. E eu não gosto disso. Eu não quero. Eu quero um apartamento clean, leve e que seja bem acessível a todos nós. Não tenha nenhuma coisa trancando o caminho ou apertando. Ah, isso aqui puxa uma cadeira, está em cima de um armário, em cima do sofá. Não. Então, por hora não teremos sala de jantar. Se no futuro eu tirar as paredes entre a sala de jantar e a cozinha, aí pode ser que tenha espaço para criar uma sala de jantar. Mas, por hora, não é nossa prioridade. Tá. E aonde iremos comer? Na cozinha. Nós iremos criar um espaço muito bacana na cozinha, algo que eu e o Léo sempre quisermos e que vai ser adequado para a nossa família. Afinal de contas, nós somos só em quatro. A gente quase nunca recebe ninguém. E quando receber alguém, todos vêm para a cozinha. Afinal de contas, a cozinha é o coração da casa. Então, é a cozinha que precisa ser confortável, tanto para receber as pessoas para cozinhar. É onde nós mais ficamos. Quando nós não estamos dormindo, nós estamos na cozinha. Então, não teremos sala de jantar, pelo menos por hora. Eu tive, assim, ó, várias mesas maravilhosas de pessoas doando, que era só ir buscar. Mesas, assim, perfeitas, lindíssimas. No começo, eu até pensei em aceitar essas mesas, como, né, escolher uma delas e ir buscar e criar um espaço para ter aqui em casa. Mas eu pensei assim, se eu não vou ter espaço suficiente para essa mesa ter um destaque, para que eu vou trazer para depois eu ter que me desfazer? Então, por hora, não teremos sala de jantar e se no futuro tiver, é claro que eu vou compartilhar com vocês. Os móveis que a gente ganhou agora na montagem da cozinha, eu já vou ter que doar alguns. Porque não teremos espaço para ter esses itens que eu irei doar. Mas que eu também compartilharei com vocês. Falando de quantos eu ganhei e agora eu vou doar para alguém que precise. O que mais? Os pombos da varanda, sumiram? Sim, na mesma semana em que nós estávamos aqui, os pombos já não vieram mais. É porque os bichos são super inteligentes. Eu acho que eu já comentei em um vídeo passado aí com vocês, em relação aos pombos. Eles são super inteligentes. A partir do momento que eles perceberam que tinha movimentação aqui, eles não vieram mais. Mas, de vez em quando, a gente escuta eles conversando, digamos assim, porque o casalzinho sempre está fazendo um ruído. Que eles são super fiéis. Os pombos são casais únicos, né? Eles vivem junto uma vida toda. Então, a gente escuta, às vezes, os casaisinhos. Mas é aqui nas construções do lado aqui, onde não tem ninguém morando. E aí, é claro, eles sentem como donos da casa. Mas, aqui em casa, eles não voltaram mais. Pelo simples fato de nós estarmos aqui. Tinha uma que estava chocando o ovinho aqui em cima do luz todo na varanda de trás. Nós esperamos ela descascar, né? O ovinho, o passarinho crescer e poder voar. Depois, o Néo tirou o ninho e pronto. Então, os pombos não é problema pra nós. Não precisamos colocar tela, nada disso. Em relação à tela, se nós vamos colocar por causa do André? Por hora, não. O André não vai nas varandas. Mesmo quando era quente, ele não ia na varanda. Porque o André é super esperto, entende tudo e sabe que ali é perigoso e que não vai sozinho. Às vezes, até ele vai. Mas eu sempre estou junto. Então, por hora, não temos necessidade de colocar tela nas sacadas. Iremos ter um animal de estimação? Sim. Mais pra frente. Quando essa casa estiver pronta, aí sim teremos um bichinho e tempo pra cuidar dele. Porque um filhotinho precisa de cuidados do começo e em ser ensinado, né? Teremos um animalzinho de estimação mais pra frente. Quando tiver tudo ok aqui em casa. Ah, qual é a minha receita de sucesso? As tortas. As tortas continuam fazendo sucesso aqui. Nós já recebemos italianos aqui em casa. E eu fiz as minhas tortas e amaram. Nós fomos na casa de um amiguinho do André, levei uma torta e amaram. Então, as minhas tortas continuam fazendo sucesso por aqui. É uma das nossas favoritas, né? Tem muitas novidades em relação a receitas que eu vou compartilhar com vocês. As mesmas receitas que eu já fazia no Brasil, só usando ingredientes diferentes. Mas mais pra frente. Assim que a cozinha ficar montada. Se o Léo atua hoje na mesma área dele aqui na Itália. E não. Não. Nenhum profissional vindo de qualquer outro país consegue atuar na mesma área sem primeiro validar o diploma. Não venham pra cá achando que você é um engenheiro e você vai atuar aqui na Itália como engenheiro sem validar o teu diploma. Muitas vezes o teu diploma que é famoso no Brasil não tem validade aqui. Lembrem-se disso. Principalmente quem tá vindo pra cá. Quem tá querendo se estabilizar aqui na Itália. Não pense que você vai conseguir atuar na mesma área que você tá atuando no Brasil sem validação do diploma. Tem que validar, tem que pagar. Não sei, né? Mas acredito que não seja muito barato e também que não seja muito fácil. Parece que tem que fazer uma prova na área pra daí validar. Não tenho certeza disso, então não posso me aprofundar em relação a um assunto. Então o Léo não trabalha na área que ele atuava no Brasil, até porque ele já não queria mais. O Léo é formado em administração de empresas, com especialização em comércio exterior, com curso na área de segurança do trabalho e especialista em higiene ocupacional. Mas ele não atua em nenhuma dessas áreas aqui. O Léo trabalha num centro logístico gigantesco, onde passa marcas famosíssimas, mas ele atua na área de manutenção de equipamento. O que o Léo faz? Digamos, o Léo é um mecânico moderno, digamos assim. Porque aqui eles não se sujam. O trabalho é tão moderno, tão tecnológico, que eles não se sujam na hora de trabalhar. Então o Léo faz isso hoje em dia. Ele atua na área de manutenção de equipamentos dentro de um centro logístico gigante. Como é que ele conseguiu esse trabalho? O Léo já tinha um conhecimento, né? Porque afinal de contas ele trabalhou na BMW, então ele tava lá perto dessa área de muita mecânica, essas coisas. E ele já tinha um conhecimento na área, na área de manutenção de equipamentos. E aqui ele veio com indicação. Lembra que eu falei num vídeo aí que a indicação aqui vale muito mais do que um diploma? Então, como o Léo tinha, tem amigos aqui na Itália que agora trabalham junto, então ele veio com indicação desse amigo. E aí foi super fácil pra arrumar trabalho. Tem emprego na Itália? Muito, muito emprego aqui na Itália. Mas se você não fala língua, dificulta 99%. Aí você vai estar trabalhando nos subempregos, que são os empregos menos relevantes, né? Então, se você quer vir pra Itália pra trabalhar, aprenda a língua. Fale a língua. Não importa o que você vai vir fazer na Itália, mas se a tua ideia é criar raízes aqui, morar aqui, fale a língua. Se você falar a língua, metade dos teus problemas estão resolvidos. Agora, se você não fala, você vai encontrar muitos obstáculos. Eu vejo por mim. Nós estamos nos dando bem aqui porque o Léo é fluente em italiano. O Léo fala, digamos agora, a principal língua dele, né? E eu sofro por ainda não saber 100% do italiano. Por quê? Porque eu não consigo me comunicar espontaneamente com os italianos como o Léo faz. Então, aprendam a língua se vocês pensam em vir pra cá pra criar raízes aqui. Eu vou trabalhar fora e sim, irei no futuro. Por que que não fui ainda? Porque eu não tenho documento 100% dos documentos italianos. Aqui você não pode trabalhar fora se você não tiver o documento. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa, além de você ter problema, a pessoa que te contrata também. E se um fiscal passar e pedir a tua documentação e você não tiver, o dono do local é multado. Então, primeiro precisa emitir seus documentos oficiais pra depois você conseguir trabalhar fora e não ter problema. Claro que você pode trabalhar, digamos, você pode fazer trabalho sem documento. Mas você tá correndo riscos. Então, nós agora estamos lá na parte final de emitir a nossa documentação. Agora nós vamos tirar a nossa carta de identidade Itá, que é o nosso RG aí no Brasil. E a nossa tessera sanitária, que é o nosso cartãozinho do SUS. A tessera sanitária é importantíssima aqui na Itália. Mais pra frente eu gravo um vídeo falando a respeito disso. Quando eu falo a respeito da saúde, eu falo a respeito da documentação que é exigida aqui pra ser atendimento. Então, não estou trabalhando ainda, porque não tenho os documentos oficiais. E também porque eu não poderei trabalhar em qualquer coisa ou em qualquer lugar por causa do horário escolar dos meninos. Eles têm horários bem confusos, né? O Pietro, dois dias por semana, ele fica o dia inteiro. Mas os outros três, ele fica só meio período. De segunda, quarta, segunda e quarta, ele sai uma e quinze da tarde. Sexta, ele sai meio dia e quinze. Terça e quinta, ele sai quatro e quinze. Então, os horários do Pietro são mais complicados. O André entra, eu levo ele nove horas da manhã, mas ele começa, pode ir a partir das oito e meia. E sai quinze pras quatro da tarde, estourando quatro horas. É o limite, a hora máxima de pegar. Você pode deixar ele até as seis horas na escola, mas aí você paga mais. Pra ficar a mensalidade de cem euros que nós pagamos pro André, tem que ser dentro desse horário. Então, no que eu irei trabalhar, também ainda não decidi. Mas quero sim trabalhar fora. E quando chegar a hora, eu compartilho com vocês. E por hora, eu trabalho com o YouTube, né? Criar vídeos nos dá uma renda. Não é aquela renda ainda, mas já nos ajuda a pagar algumas contas. Qual é a minha formação? Eu não tenho uma formação graduada, uma graduação superior, porque eu comecei algumas faculdades. Mas por dificuldades financeiras, eu tive que parar de estudar. E aí, as coisas foram acontecendo, outras prioridades foram surgindo, e eu nunca concluí. Se eu gostaria de ter uma formação superior, hoje sim, talvez. No mundo em que a gente vive, principalmente aqui na Itália, se você sabe fazer uma coisa bem feita, e você tem uma indicação, não necessariamente você precisa ter uma formação naquela área. É claro que um diploma também te ajuda bastante, mas que nem eu disse. Talvez o que eu venha fazer no futuro é um curso profissionalizante em alguma área. Mas não, digamos, ter uma faculdade. Não sei, né? Futura Deus pertence. Vamos deixar os meninos crescer, pra eu poder me dedicar a estudar alguma coisa. Por hora, o foco é eu aprender a língua primeiro. Depois, eu vejo o que eu vou fazer em questão de trabalho, pra gerar mais uma renda aqui em casa. Graças a Deus, por hora, o Léo tá ganhando o suficiente pra manter todas as nossas despesas. Sou grata muito a Deus por isso, e também ao Rob, que foi o que ajudou muito ele a entrar nessa empresa, né? E também ao profissional que o Léo é. O Léo é um profissional de mão cheia. Ele aprende as coisas muito rápidas e ele é dedicado. E quando você é uma pessoa dedicada e os teus chefes veem isso, É claro que tua mão de obra se valoriza mais. E foi o que aconteceu com o Léo e o que tá acontecendo com ele. Então, sou eternamente grata a Deus por mais uma vez abençoando o nosso caminho. Vamos ver o que mais que teremos aqui. Que nem os meninos, não estranharam a mudança. Que nem eu já respondi, já respondi, né? Foi super simples pra eles, é porque eles são novinhos, né? Então, quando as crianças são novas e que não tem um vínculo de amizade muito alta, Que deixa pra trás, então, não tem problema. Não, eles não mudaram a sua forma de convivência, assim. Não se tornaram crianças agressivas ou manhosas, não. O Andrezinho sempre foi terrível. O André é terrível até hoje. Quando ele quer fazer escândalo, ele faz. Quando ele quer ser carinhoso, ele é. Quando ele quer ser teimoso, é que nem uma parede. Então, o André... Eu acho que ele já chega a estar até esquecendo a nossa ex-casa. No começo, até ele pedia, né? Da nossa outra casa. Hoje, ele já nem pede mais. E a mesma coisa o Pietro. Eles gostaram tanto daqui, tanto que nós decidimos criar primeiro o quarto deles Pra que eles se sentissem mais em casa. Tivessem um espaço só pra eles. E eles amam ficar aqui nesse quarto. Até agora, que é três horas da tarde, o sol tá entrando lá na cama deles. O Pietro tá no solzinho ali. Em relação a... O que mais? Eu acho que a última pergunta que eu vou responder hoje, eu vou gravar mais um vídeo porque tem muitas outras perguntas, então eu não vou conseguir gravar tudo nesse porque senão vai ficar muito longo. E aí, se torna cansativo pra vocês me ouvirem, eu vou gravar um outro vídeo. Então, a última que eu vou responder agora. A gasolina é cara aí? Como é que eu posso dizer se é cara? Talvez esteja um pouquinho cara, mas que nem eu sempre falo pra vocês. Eu não tenho como comparar a vida que nós tínhamos no Brasil com a vida que nós temos aqui porque a moeda é totalmente diferente. Então, aqui a gasolina tá na faixa aí de 1,87 euro, né? Euro. Agora, se for converter, dá uma aí mais de 11 reais. Quase 12 reais o litro de gasolina. Então, se você converter, é caríssimo. Mas nós vivemos em euro. Então, pra nós, não é caro. Não é barata? Também não é. Porque os italianos já falaram que aqui o custo de vida já foi muito mais barato. Agora tá um pouco alto. Mas, em relação ao preço, pra nós, é normal. Então, aí, 1,87 a gasolina e o diesel é o mesmo preço. A diferença de um e o outro é que o Léo falou que o diesel, talvez aí o trechinho anterior do vídeo, a luz vai ficar diferente porque o sol bateu na câmera do celular. Então, fica meio esbranquiçada. Mas vocês relevem, né? Então, ali em relação ao preço da gasolina, pra nós é normal. Que nem o Léo falou que a única diferença de um pro outro é que o diesel é mais econômico, né? Se economiza um pouco mais. Só que, aqui na Itália tem, não só na Itália, né? Em vários lugares da Europa tem a regra. Carro com combustão a diesel não entra em certos centros de algumas cidades europeias. Por quê? Por causa da emissão de poluentes, né? Então, em alguns lugares você não pode entrar com o teu carro em certos lugares. Digamos, você tem um limite. Digamos, eu chego aqui, vou para a França. A França vai ter as placas indicando o máximo que você pode ir com o carro a diesel. Ali pra frente, se você entrar, você recebe uma multa em casa. Então, pra nós, o nosso carrinho, né? Um carrinho antigo, eu ainda vou mostrar ele pra vocês. Que também foi um presente de Deus. Nós não estávamos esperando e a gente precisava comprar um carrinho agora de começo. Foi mais um presente. Então, mais pra frente eu falo a respeito da aquisição do nosso carrinho. Ele é a gasolina, então nos leva aonde nós precisamos. É um carrinho zero bala. Muito bem conservado. Do jeito que a gente precisa. Eu sempre falo pro Léo, eu não quero um carro pra exibir pros outros. Eu quero um carro que me leve onde eu preciso ir. Aqui na Europa tem de tudo. Os carrões, os carros normais, os carros mais simples, os carros mais velhos. Os carros super antigos, mas que são super conservados. Então, aqui é um misto de tudo. Tem de tudo um pouco na rua. Até os carrões que normalmente a gente vê em poucos lugares do Brasil, né? Só nas grandes capitais, Curitiba, São Paulo. Que nem ali na região que eu morava, a gente via muito carrão. Porque é uma região bem rica. Que eu morava ali do ladinho, do Palmeira e Camboriú. Então, as Lamborghini, as Ferrari. Esses carros caríssimos. Que a gente vê com pouca frequência no Brasil. Aqui é muito comum. Os carros que ainda são caros no Brasil. Que nem Mercedes, BMW, Audi. Que é comum. É um carro que quase todo mundo tem. Então, tem muito aqui na Europa. E aqui tem muito carro elétrico também. É um mix de tudo. E ninguém fica reparando o carro que você tem. Eu não ligo pra isso. Que nem eu falei. E eu quero um carro que me leva onde eu preciso ir. Eu nunca fui assim, de querer mostrar pros outros o que eu não sou, o que eu não tenho. Isso não me leva a nada. Quer dizer, me leva assim, a ficar deprimida, a ficar me cobrando, a ficar querendo coisas que eu não posso ter. A querer viver uma vida que não é real. Eu sou muito realista, sou muito pé no chão. Eu vivo de acordo com a minha situação. Posso comprar isso? Ok. Posso comprar isso. Não posso? Também não vou ficar me remoendo ali porque eu não posso. Já recebi questionamento por que eu não tenho um iPhone pra gravar os meus vídeos, já que o áudio do iPhone é muito bom. Porque eu não sinto necessidade de ter um aparelho caro assim. No Brasil eu não me sentia segura pra ter um equipamento tão caro. E aqui dá sim pra comprar. É acessível. Um iPhone aí, top de linha. Você paga aí mil euros. Até já veio várias promoções dentro do nosso plano de internet aqui imóvel. Os valores são muito mais baixos. Mas por hora, o meu Xiaomi tá muito bonzinho. Tá gravando vídeo. Ele grava em 4K. O fone dele, o áudio dele, não é dos melhores. Mas eu tenho microfone. Que também não deixa a desejar. A única coisa que eu sinto falta é quando eu saio. Que eu preciso levar. E às vezes nem sempre eu consigo. Eu lembro, né? Fica em casa. E aí muitas vezes eu nem gravo. Porque o áudio vai ficar baixo. Mas em relação a isso, também não é prioridade. E claro que conforme o tempo vai passando, eu vou melhorando os meus equipamentos. Mas trocar de celular ou adquirir uma câmera por hora não é prioridade. Eu tenho vontade de ter um drone. Mas um drone daqueles pequenininhos, que não incomoda ninguém. Para gravar a parte aérea quando nós for fazer caminhada. Até porque nem todo lugar aqui na Itália pode se usar drone. Então, mais para gravar quando nós for fazer caminhada. Isso sim eu quero adquirir. Mas mais para frente. Porque agora é frio. E nem sempre a gente vai caminhar. Mais devagar eu vou adicionando equipamentos. Eu precisava de um notebook, eu tenho. Eu precisava de um celular que gravasse em 4K, eu tenho. Eu tenho um microfone que me auxilia muito bem. E de resto eu vou melhorando. Então eu não vou comprar um iPhone. Que eu não preciso agora. Só para dizer que eu tenho um iPhone. Eu não sou assim. Eu vivo a minha realidade. Eu dou prioridades às coisas que são importantes para mim. O que é importante para mim nesse momento? Deixar a minha casa adequada para nós ter qualidade de vida dentro de casa. Isso sim é importante. Mas de resto são coisas que a gente vai adquirindo conforme dá. E sem ficar me cobrando por isso. Então, não temos um carrão. Quem sabe um dia teremos. Mas também não é prioridade. Eu não pagaria um absurdo para ter um carro top de linha. Até porque aqui a gente tem muitos meios de transporte. Viajar de trem sai muito mais barato do que viajar de carro. Porque se você vai viajar de carro, você paga pedágio nas autoestradas. Que não é barato. Então compensa muito mais você deixar o teu carrinho em casa. Pegar um trem e conhecer outros lugares. Que nem nós vamos fazer mais para frente. Então, o nosso vídeo de hoje foi esse. Respondendo parte das perguntas. Eu acredito que eu vou gravar mais um para responder o que ficou pendente. Em breve aí. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo carinho de sempre. Agradeço de coração tantas mensagens maravilhosas de vocês. Eu desejo a vocês em dobro tudo o que vocês nos desejam. Lembrando que sempre colhemos o que plantamos. Se colhemos bênçãos, receberemos bênção. Mais uma vez, muito obrigada pelo carinho de sempre. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL